Beleza pessoal, estamos aqui de novo com vocês numa quinta-feira para provocar. Mais uma vez eu estou sem o Léo, mas eu substituí o Léo dessa vez, não vou estar sozinho. Estou com o meu brotherzão aqui, o Felipe, do Mestre Cervejeiro aqui de Maringá. Estamos na loja do Mestre Cervejeiro de Maringá. Vou passar umas imagens para vocês conhecerem a loja, quem não conhece. Mestre Cervejeiro Quem for de Maringá tem que vir aqui conhecer e a gente está tendo a oportunidade de provar uma cerveja... Única, 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 tá? Vou falar mais depois da vinheta para vocês. É isso aí, pessoal. Eu sou o Rodrigo Carioca e esse é o Felipe Barbosa, Mestre Cervejeiro de Maringá. Gente boa, manja tudo de cerveja. Me ligou avisando que tinha uma cerveja especial aqui, uma cerveja única. Imperdível. Imperdível. E aí acabou que eu tinha que vir, né? Porque além de eu querer experimentar, eu também queria mostrar para vocês. Fala para a gente um pouco, Felipe, é importada, de onde veio, como é que é essa cerveja? É uma cerveja nacional. Ela é de uma cervejaria do Rio Grande do Sul, que pertence a uma vinícola muito tradicional no país. Em 2015, eles criaram uma linha de cervejas e de lá para cá eles foram aprimorando. Tem muitas cervejas já premiadas. E essa cerveja especificamente é um lançamento, lançou faz pouco tempo. Já existia um rótulo dela e agora é um rótulo exclusivo com algumas particularidades que a gente vai falar um pouco aí durante o vídeo. Tá. A gente está falando de uma casa de Beto Gonçalves, certo? Exato. Beto Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Isso. Galera, estamos falando aqui da Casa Valduga, que montou a Bril Wine Leopoldina. Tem vídeos no canal já com vídeos de cervejas da Leopoldina. Vocês não podem deixar de conferir esses vídeos, tá? Vou deixar aqui no card. E eu estou curioso. Você falou que eles têm já esse rótulo normalmente, anualmente. É uma coisa que sai com frequência ou não? É, na verdade é um rótulo que foi criado ano passado. Eles lançaram esse rótulo no concurso brasileiro de cerveja de 2022. Então fizeram para o concurso ou não? Não, não. Não foi... Não especificamente para o concurso. Eles esperaram a festa do concurso para lançar ele ao público. Entendi. Foi feito um lançamento e tudo mais. É um rótulo bem exclusivo. Não é uma cerveja que é fácil de fazer, porque ela é uma cerveja complexa. Ela leva um tempo para ficar pronta, né? Por isso que você não acha com uma facilidade tão grande. E ela tem um diferencial que é você poder tomar ela fracionada. Que é algo incomum na cerveja. Geralmente a cerveja você abriu e tem que consumir, porque ela vai perder carbonatação, vai perder o... Vai ficar desequilibrada. Essa cerveja você pode consumir ela igual um whisky, igual um licor. Você pode tomar ela fracionada. Por quê? Por que ela tem essa característica? Por que ela não perde, não degrada? Ela é uma cerveja que é flat. 100% flat. Ela não tem carbonatação, então ela não tem geração de espuma. E isso faz com que ela tenha essa possibilidade de ser apreciada em parcelas. Ela faz parte, então, do que chamamos de cerveja de guarda? Isso. São cervejas que você pode guardar na garrafa... Que melhora com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Tá, galera. A caixa da cerveja é essa aqui. Você vê que foi feita uma edição especial desse rótulo. É uma barley wine, tá? Essa aqui é uma edição limitada que eles fizeram. Por que que é limitada? Porque a barley wine, o normal deles, eles fazem... Eu não sei de quanto em quanto tempo, mas deve ter produção que está ficando pronta anualmente. Sim. Ela acaba ficando em barris que foram feitos vinhos da Casa Valduga. E elas ficam nessas barris por três anos, tá? Isso seria a edição normal deles, lá da barley wine. E eles fizeram essa aqui, uma edição limitada, que em vez de botar em barricas de vinho, eles colocaram em barricas onde foram feitos whiskeys turfados. É isso mesmo? Isso aí. Turfa, se não me engano, o Felipe é um vegetal. É uma planta. Uma planta. Que dá... parece que ela dá uma impressão de... A maior característica é o defumado. Defumado, né? Dá uma impressão de defumado. Tanto no whisky, qualquer whisky que você tomar, que é um whisky turfado, ele vai ter essa característica de defumado bem predominante. E eles tentaram puxar isso pra essa barley wine, pra trazer esse aspecto de defumado, esse aspecto bem característico do whisky, que passou antes na barriga de carvalho. Certo. A gente tem uns programas que passam aí no National Geographic, ou Discovery, dos caçadores de turfa. É aquilo lá, né? É. É tipo meio uma raiz, os caras cavam, tira com o maior cuidado pra não ferir. É. E diz que é uma grana. É caro. É caro. É bem caro. Tá. E uma garrafa dessa aqui, cara? Depende do ponto de vista. É, vamos mudar minha pergunta, né? Porque a minha pergunta ficou muito subjetiva. Valores. A gente pode falar de valores aqui? Hoje uma garrafa dessa, ela tá sendo comercializada por, no mercado, uma média de 590 reais. Uma garrafa de 700 ml. 600 pila. É 700 ml. É 700 ml. É, mas é uma garrafa que tem todo um preparo. A caixa, começa pela caixa. É, a caixa já é maravilhosa. Olha, tem um fundo de madeira aqui na caixa. Ah, tem um certificado. Certificado de guarda. Tem um certificado de reserva aqui. Vou ler pra vocês, ó. Leopoldina Barley Wine reflete toda a imperialidade e nobreza que a marca carrega em sua história. Uma cerveja que após 48 meses em maturação, finalmente apresenta-se com toda a personalidade e imponência de uma realeza. O novo ícone da Bril Wine Leopoldina chega ao mercado para surpreender os apreciadores de boa cerveja. Através de técnicas de vinificação e inspirada na expertise enrológica da família Valduga, a sua alta complexibilidade na elaboração transmite estrutura, aroma e sabor únicos. Pô, eu tô... Água na boca. Água na boca. Água na boca. Vamos puxar a garrafa aqui pra mostrar pro pessoal? Pessoal, a garrafa não estava aqui na caixa porque ela já tá gelada, né? A gente já... O Felipe comercializou ela aqui em doses. Como ele falou, ela pode ser consumida em doses por ser uma cerveja de guarda. Ela é flat, ela já não tem carbonatação, tá? Então, é uma cerveja pra apreciação mesmo. Diria eu que tem gente que fala que é um vinho de cevada. É, faz jus ao nome. É uma... É algo muito elaborado, então é algo muito complexo que vale muito a pena a experiência. Olha que coisa linda. Eu vou passar pra vocês também o vídeo produzido pela própria Casa Valduga aí, pra vocês verem falando da cerveja, tá? Eu vou passar pra vocês também. Só um detalhe... Mostrando... Dela... As garrafas, elas são numeradas. A nossa é 144 de 700. De 700. Foram feitas 700 garrafas apenas... E uma... Pro nosso Brasilzão e uma o mestre conseguiu trazer aqui. Belo trabalho aí que o Felipe tá fazendo aí pro pessoal que vem aqui no Mestre Cervejeiro, que é fã do Mestre Cervejeiro, pra conhecer coisa nova. Aqui é o lugar, tá? Vamos, vamos... Vamos botar na tacinha? Vamos. Por favor, faça as honras. Até a tampa é maneiríssima, né? Olha que massa, gente. E assim jaz... Uma Barley Wine Turfada Limited Edition, da Leopoldina. Agora a parte que mais interessa, né? Deixa eu ver. Bom, a cor, gente... A cor, pra mim... Cor de suco de uva. É. Né? Uma uva bem intensa. É. Puxando um pouquinho pro marrom, diria eu... Assim, se você botar na... Perto da luz, é... Um pouquinho claro em cima, assim, né? Sim. Mas ela é bem turva, você não consegue ver através. Cor de suco de uva. O cheiro é de suco de uva também. 100%. Um leve defumado. Um leve defumado. Com o amadeirado bem presente. Ó, gente. Você quando tem o nariz mais treinado, você busca essas sensações, você encontra. É só você buscar. O Felipe foi certinho na madeira. Eu não tinha percebido ainda e tem mesmo. E agora vamos ver na boca, o paladar. Sabe o que é comparado isso aqui? A nada que você conhece. Eu não consegui encontrar nada. É difícil de explicar. É difícil de explicar. Mas você percebe o defumado no retrogosto, o amadeirado que fica... Olha, ela preenche bem a boca. Olha, apesar de não ter carbonatação, ela é meio cremosa. Dá essa impressão. Ela é grossa, né? Grossa. É... Percepção de álcool muito, muito leve. Eu esperava que fosse ser alta a percepção de álcool, tá? Ela tem 14% de ABV, tá, gente? Eu não havia falado. 14% de ABV é bastante álcool. E eu esperava que fosse muito mais presente, tanto no aroma quanto no paladar. Não estou achando. E... IBU dela, a gente imagina em torno de 10%. A gente não conseguiu ter certeza dessa informação. Eu vou buscar na internet, ver se eu acho. Coloco no vídeo aqui para vocês. Fantástico. Eu... Bato palma. Bom, é isso, gente. O que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. Queria agradecer muito, Felipe, pela parceria. Obrigado por ter avisado dessa preciosidade aqui. Que venham próximas. Sempre portas abertas aí. E assim que você tiver essas preciosidades aqui, avisa a gente. Que a gente vai dar um jeito de mostrar para o pessoal também. Estou com um negócio guardado aí que é top. É segredo ainda. Assim que eu puder, eu solto um teaserzinho, tá galera? Vem aqui. Vem conhecer, tá? Eu vou deixar o endereço da loja aqui para vocês. Não deixe de vir que é gostoso. O ambiente é maravilhoso. E tem muita cerveja boa para vocês. Vocês vão ver aí nas imagens. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Obrigado pela audiência. Não deixe de mostrar esse vídeo para os seus amigos, compartilhar. Escreve aqui se você já tomou essa bala online da Leopoldina. E... Em breve nós traremos mais. E quando torcer eu te aviso. Isso. E te lança uma promoção pessoal do canal. Aí, show. Você falando que viu o vídeo aqui ainda ganhou um desconto. Beleza? Ó. Não esquece de acionar o sininho lá. De deixar o seu joinha para o YouTube ver que esse vídeo foi relevante para você. E pode ser importante para muitas pessoas. Ok? Grande abraço. Tudo de bem. Cheers. Tchau.